Bom dia, este é o seu momento informativo na Camunda News. Deputado Higíno Carneiro diz que General Chilingutila da UNITA foi um companheiro de arma exemplar. Em Luanda aumentam casos de cadáveres recém-nascidos abandonados em contentores e valas. A União Europeia já não reconhece Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Daqui a pouco o desenvolvimento destas matérias. Ao vivo em 3, 2, 1. Bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. O general e deputado do MPLA, Higíno Carneiro, subliou na sua página de Facebook, que foi comprofundador que tomou conhecimento do falecimento do general e político da UNITA, de Mostenes Amós Chilingutila, com quem, na companhia de outros companheiros, abordou pela primeira vez o melhor caminho para a cessação das hostilidades militares entre a UNITA e o governo em maio de 1991. Entre outras, Higíno Carneiro escreveu, Neste momento de dor para a família castrense, não posso deixar de manifestar a minha consternação pelo facto de, com o ele, general Chilingutila, ter trabalhado e partilhado momentos bons e maus na Constituição e formação das Forças Armadas Angolanas, edificadas no âmbito dos Acordos de Paz de Bissesse. Foi um companheiro de armas exemplar e determinado no cumprimento das disposições politicamente aprovadas para o efeito, recordou Higíno Carneiro. Também o ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos, Liberdade, considerou numa mensagem de condolências que o general de Mostenes Chilingutila, enquanto vice-ministro da Defesa no quadro do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, foi um patriota que soube interpretar as adversidades então vigentes no cenário político angolano. O ministro sublinha ainda que o general Chilingutila mostrou o elevado sentido de Estado e, com o exercício do cargo de vice-ministro da Defesa Nacional, contribuiu no processo de consolidação das Forças Armadas Angolanas no que concerne aos recursos materiais e infraestruturas. De recordar que o general Chilingutila, enquanto militar da parte da UNITA, foi uma peça fundamental à semelhança dos generais Ben Ben e Mackenzie da UNITA e os generais Higino e Sanjar, pelo MPLA, para a cessação do conflito militar antes do Acordo de Bissesse, rubricado a 31 de maio de 1991, na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, em Portugal. A mediação do acordo que permitiu o Bissesse e que ficou conhecido como Alto Cauango é até hoje reclamada pelo jurista e jornalista William Toné, diretor e proprietário do jornal Folha 8, mas há vozes que contrariam. Entretanto, este é um assunto que ainda poderemos acompanhar. O número de casos de recém-nascidos mortos e abandonados em contendores e valas de drenagem aumentou consideravelmente na cidade de Luanda. A constatação é do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, que se considera preocupado, dado que, segundo os seus cálculos, de dezembro até a presente data já foram registrados 11 casos. No último fim de semana, por exemplo, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros realizou duas remoções de cadáveres de recém-nascidos em contendores de lixo nos distritos do Sambizanga e Maianga. Falando a Camunda News, o porta-voz daquela instituição, Faustino Mingens, revelou que as idades dos cadáveres variam dos 0 aos 2 meses de idade. 11 casos de remoções de cadáveres de recém-nascidos em vários pontos. Estamos a falar em contendores de lixo, em valas de drenagem e em espaços de difícil acesso. Portanto, esses recém-nascidos, estamos aí a falar propriamente dos 0 aos 2 meses de vida. Portanto, o período é de dezembro de 2020 a janeiro de 2021. Da última vez, foram os dois casos que ocorreram durante o final de semana deste. Estamos a falar no município de Luanda, nos distritos urbanos do Sambizanga e da Maianga. Portanto, onde fizemos a remoção de dois recém-nascidos do interior do contendor de lixo. No Sambizanga, foi aí na rua 12 de julho. Portanto, onde nós fizemos a remoção do recém-nascido igualmente no distrito urbano da Maianga. Tivemos também um caso há 10 dias atrás, no município do Cazenga, onde também fizemos a remoção do cadáver de um recém-nascido, que se encontrava em um beco, portanto, de difícil acesso. Estes são os casos mais recentes. Em nome da instituição que representa, Faustino Minguens manifestou-se preocupado com a situação e apela aos cidadãos a não optarem por estas práticas que representam um crime, de formas a evitarem também problemas com a justiça. Estamos preocupados com o elevado número de casos que se têm verificados. Esses casos que, na verdade, têm merecido nossa intervenção. São situações que, na verdade, chocam a própria sociedade e levam-nos aqui a refletir. O nosso conselho é para aqueles que, na verdade, têm feito situações de gênero de forma voluntária, que não devem fazer, apesar de que estes casos têm merecido uma certa atenção por parte do Serviço de Investigação Criminal, para que se possam encontrar os infratores ou os atores desse tipo de situações e aqui chamá-los à responsabilidade. Mas nós continuamos a preocupar e deixamos aqui o apelo para que as pessoas não deixem dessas práticas. Aumentam os casos de cadáveres recém-nascidos, abandonados em contentores e valas de drenagens em Luanda. Seguimos países europeus que, desde janeiro de 2019, reconhecem Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, decidiram deixar cair o reconhecimento na tarde de ontem, um ano depois de terem alimentado a esperança ao líder da oposição venezuelana. Quando se declarou presidente do país, Guaidó era presidente da Assembleia Nacional daquele país e Nicolas Maduro, o chefe de Estado, de facto, contestou a postura dos países do bloco europeu. Mas deixou claro que a vontade europeia de, alegadamente, se esmiscuir os internos de outros países não deveria vincar na Venezuela. E, como contrapeso à força europeia, a Rússia, a China e o Irã declararam apoio a Maduro. A Rússia, numa clara demonstração de força, enviou militares e equipamentos militares de última geração à Venezuela, visando defender o amigo Nicolas Maduro. Ao fim de um ano de ameaças de invasão militar por parte dos Estados Unidos e sanções econômicas, Nicolas Maduro resistiu. A União Europeia acaba de tirar o apoio a Juan Guaidó e passa a considerá-lo apenas como um interlocutor privilegiado. Foi, então, a nossa primeira síntese informativa. Já sabe que para nós é um ponto e vírgula. E estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Camunda News Informação atualizada e cidadania E aí E aí E aí E aí E aí